Foi tudo culpa do vinho. Eu não teria sorrido tanto, amassado o meu cabelo, esfregado as minhas pernas, se não fosse pelo vinho. Eu não costumo beber. Essa conexão com o Baco me esquentou o estômago de uma maneira inesperada e o que eu queria mesmo era dançar. Dançar em ditirambo como faziam os bacantes, rodopiar em torno da minha própria barriga e satisfazer a vontade do meu estômago rei. Mas o que ele queria era dançar você, engolir você pra saciar aquela fobe gigante de Dionísio. Foi tudo culpa do vinho. Eu não teria girado tanto, estalado a língua na boca, a mão nas suas costas, nem os pratos no ar, eu não costumo beber. Baco me arrastou pelo salão, me jogou na cozinha e me pediu um pouco mais de dança. Um pouco mais. Foi tudo culpa sua. Você me ofereceu o vinho, me mostrou sacerdotisa de Baco, abriu meu apetite. Eu não teria desejado tanto, chorado, me debatido. Foi tudo culpa do vinho. Foi ele que te pediu um sacrifício. Foi revelativo. Foi tudo culpa do vinho. Foi tudo culpa do vinho. Foi do tonal. Foi tudo culpa do vinho. Foi tudo culpa do vinho. Eu não tinha sido culpa do vinho. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Parabéns para mim. Consegui aniversariar em plena pandemia. Dessa vez eu me superei. Se inscreva no canal. Eu acho que eu escolhi nascer, sim. Escolhi ser mulher, escolhi ser atriz. Escolhi do antes, do reino, do além. Agora, por quê? Isso eu não sei. Porque eu escolhi as coisas difíceis, embaralhadas, sem sentido. Escolhi as portas fechadas e todos os nãos que se repetem. Ah, vamos celebrar esse mar de incertezas que é a vida. Vamos fazer alquimia com tudo que eu puder misturar nessa tábua de cortar desespero. Quer beber alguma coisa? E você que se olhava recriminando. Hoje é meu aniversário. Será que a gente podia ter um respiro? Você faz eu sentir coisas de pessoas tidas como ruins. E eu tenho tanto ódio, tanta raiva de você por isso. Eu sempre fiz tudo o que eu podia pra fazer você feliz. E você nunca foi o suporte que eu precisava. Eu sempre me senti sozinha. Eu tô sozinha. Eu sonhei que eu tava numa casa que tinha um buraco bem fundo no chão e eu tava com muito medo de cair e morrer. Aí apareceu a tia Cláudia. E ela falou assim, vem cá. Vamos conversar juntas sobre o que você tá sentindo. Aí eu perguntei pra Ilona, porque eu não sei decifrar sonhos. E ela falou que soou pra ela como se eu pudesse pular. Que eu não tô sozinha. Eu fiz tudo o que eu podia pra alcançar os meus sonhos. Tudo. Com afinco. E pra quê? Pra quê? Eu tô muito cansada, sabe? Eu tô sentindo meus ombros pesados assim, sabe? É como se você estivesse segurando meu pescoço, me enforcando. E eu não conseguisse respirar. E eu tô cansada de lutar. Eu tô cansada de resistir. 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 O que é isso? Amém. Amém. Amém.